De uma forma de exemplo. O que é sentimento? O que é emoção? Imagina que você está... O que é uma emoção? Imagina que a diferença entre emoção e sentimento é a seguinte. Imagina que você está andando na rua e vem um cachorro feroz em cima de você. Basicamente, para querer te morder. Naquele momento, quando você olha o cachorro, naquele momento, o seu sentido visual já encaminha para o cérebro e aí o cérebro registra a seguinte informação. Cachorro feroz. Quando o cérebro registra essa informação, que o seu sentido visual viu, o nosso cérebro recruta o nosso corpo inteiro para uma série de micro e macro mudanças. Então, várias alterações fisiológicas vão acontecer no seu corpo. Às vezes, sua perna vai tremer, a sua barriga vai ficar fria, a sua boca vai secar, a sua pupila vai dilatar, vai dilatar para ver mais luz, basicamente. É perigoso você suar bastante durante esse processo, seus batimentos cardíacos, eles vão se alterar. O sangue vai ser retirado de um músculo, por exemplo, o sangue vai ser retirado de locais que não são tão importantes, segundo o seu corpo, para ser enviado para locais como grandes músculos, que são locais onde você vai conseguir correr mais. Então, várias mudanças vão acontecer no seu corpo, no seu organismo. se você entendeu tudo isso, você entendeu o que é uma emoção. Então, uma emoção, ela é esse recrutamento do nosso cérebro para o nosso corpo inteiro, que acontecem várias mudanças. muitas ações tomadas por você. E essa emoção que a pessoa sentiu, só para eu concluir aqui, deixa eu só concluir. Então, todas essas mudanças que aconteceram no nosso corpo aconteceram por causa de uma emoção que você sentiu. E essa emoção foi a emoção do medo. Quando avistou o cachorro, você sentiu medo. Por quê? Porque o cachorro poderia o quê? Te morder? O cachorro poderia até fazer coisa pior com você, basicamente, o cachorro feroz. E você sentiu medo. A partir do momento que você sentiu medo, aconteceu esse micro, essas várias mudanças no seu corpo. E tudo isso acontece em milésimos de segundos. Acontece muito rápido. É automático todas essas mudanças. Mas a pessoa... Você sentiu a emoção. Então, você sentiu a emoção do medo. Agora, então, você percebe que a emoção não tem como controlar? Tem como você controlar? A pior coisa que você pode fazer é querer ser racional quando tem um cachorro na sua frente. Tem um cachorro na sua frente, você vai querer ser racional? Não, cara. Você vai ter que ser emocional. Você vai ter que correr, rapaz. Basicamente, é isso. Agora, o sentimento... O sentimento, ele é a percepção que você tem dessa emoção. Ou seja, você sentiu medo do cachorro feroz, basicamente, você percebeu que você está com a barriga fria, você percebeu que você está tremendo, você percebeu que você está ansioso, você percebeu que o seu batimento cardíaco está alterado, você percebeu que a sua pupila está dilatada. Toda essa percepção que você tem sobre o que você está sentindo é o sentimento. Então, quando você tem consciência para essa emoção, quando você percebe... é o sentimento.